Boa noite! Boa noite, Mara! Boa noite, doutora Patrícia! Muito obrigada por estar aqui conosco, perdemos o tempo para compartilhar conhecimentos com a gente. Boa noite a todos vocês! Eu vi que já tinha gente esperando a live a começar. Muito obrigada pela presença de quem está aqui aguardando e quem estiver entrando que aproveite os conhecimentos que a gente tem. Nós estamos no trigésimo, Mara, conversando no micro meio. A gente tem muito conteúdo no canal do YouTube, é só vocês seguirem a gente, conferirem os participantes que a gente já teve aqui, e os convidados. E hoje a gente tem mais um tema de total importância, que é a supercolose. É um tema que eu gosto bastante, né? Já trabalhei com supercolose, é bastante... Cláudia Souza, bem-vinda! E é bastante desafiador, né? E a doutora Patrícia vai trazer pra gente diagnóstico. Eu vou pedir pra que ela se apresente. Antes disso, eu gostaria que a Mara se apresentasse, e eu também vou me apresentar pra quem não me conhece. Meu nome é Janaína, eu sou bióloga, e trabalho há muitos anos com microbiologia clínica, e passei pela ilustra, fiz algumas coisas em outras áreas da microbiologia. Mara, você pode se apresentar pra gente. Obrigada, Mara, por ter aceitado estar aqui conosco hoje. Eu que agradeço. O meu nome é Mara Castro, eu sou bióloga, com especialidade em microbiologia, trabalho com microbiologia clínica, e tô aqui pra roubar um pouquinho dos conhecimentos da doutora Patrícia. Todos nós, aproveitem, façam perguntas, encaminhem pelo chat, e que a gente vai agora se deliciar com um assunto de total importância. Esse assunto que é tão importante, né? Acho que tá todo mundo assim, esperando, a moça falou que tá ansiosa. Doutora Patrícia, o canal é todo seu. Boa noite, Janaína. Boa noite, Mara. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer o convite, né? Pra gente que é microbiologista, tava até conversando um pouquinho aqui antes de entrar ao vivo. É uma honra poder compartilhar um pouquinho de conhecimento, né? Então tá aqui hoje, pra mim, é honroso, tá, Janaína? Muito obrigada mesmo, me sinto honrada. Pode me chamar de Patrícia, não precisa me chamar de doutora, nem de senhora, tá, por favor. Por favor. Eu sou farmacêutica bioquímica, eu fiz até uma pequena apresentação no slide, mas já vou falar um pouquinho, né? Eu sou farmacêutica bioquímica, porque eu sou da época em que se formava bioquímico, né? Ontem mesmo tava dando uma palestra pros meus alunos da Liga Acadêmica de Análises Clínicas. Falei, gente, eu sou antes das diretrizes curriculares nacionais, então eu sou farmacêutica bioquímica, né? E eu, assim que eu entrei na faculdade, eu sempre quis análises clínicas. E começando a estudar análises clínicas, eu já apaixonei pela micro, né? Foi, assim, uma paixão avassaladora. Porque o que faz a gente permanecer na micro é ser apaixonada, não tem jeito, né? Eu falo que não é amor, é paixão. Porque amor é paciente, é compreensivo. Não, microbiologista é apaixonada, é ciumento, né? Não é assim, né? Gosta de falar muito, pensa, sonha, dá frio na barriga, chora no laboratório. Nossa, presente. É, só que é uma paixão que não acaba, né? Que continua. Suspira, né? Suspira, fica... Só quem é pra entender, né, gente? Falou tudo agora, só quem é entende. É, e aí, se eu fosse dar parasita, eu ia falar que um bichinho mordeu, né? E transmitiu ali o protozoário, mas não, a gente ia dar mico. Então, alguma coisa, no sentido, faz a gente apaixonar mesmo. E aí, eu fiz residência, durante a residência análises clínicas, eu já comecei a estudar microbiologia, e isso é desde 2003, né? Fui pra área acadêmica, eu dou aula de microbiologia clínica, já tem uns anos, e atualmente, eu sou professora, né? Eu sou professora adjunta da Faculdade de Farmácia da Universidade Federal de Juiz de Fora, onde eu trabalho com ministro de aula de microbiologia clínica, também sou professora do setor de micro do HU, né? Então, só pra vocês saberem, assim, o que eu faço, né? Muita coisa. Mas pouquinho, né? É, vamos ter muito assunto, muito conhecimento. A Júlia tá nos bastidores, a Júlia tá nos bastidores, e a Júlia acho que já pode colocar a apresentação. Oi, Mara, pode falar? Não, eu ia falar que eu tô achando que ela vai estourar o tempo. Não vou. Não, eu vou a partir de agora que eu tenho uma hora, né? Não, vamos lá. Não, não é da mesma. Temos o tempo pra falar de subirculógico. Vamos lá. E aí, gente, eu quero aproveitar também, deixar as pessoas bem à vontade pra perguntar, né? O que eu souber responder, porque é um tema, assim, muito extenso, né? Ninguém é dominador de todo o conteúdo, mas o que eu puder contribuir, tá? A Mara também, fica todo mundo à vontade aí. Mas eu vou falar uma coisa aqui pela Júlia. Pra gente interagir. Eu acho que a Júlia já vai dizer assim, já é uma coisa pra próxima vinda. Então, é, cenas do próximo capítulo. A tuberculose exige cenas do próximo capítulo, porque é um assunto realmente extenso, né? Só o manual tem aí quase 500 páginas, não é o nosso manual de 2022. Olha, quem tá assistindo, se a doutora Patrícia concordar, a gente vai partir um, parte dois. Mas vamos lá, que a gente tá ansiosa. Vamos começar primeiro, né, gente? Ela tá se sentindo bem e ela vai querer voltar. Ó. Minha gente, então, o tema dessa palestra é diagnóstico da tuberculose, voltado mais especificamente pra baciloscopia e pro teste rápido molecular, tá? Deixa eu passar aqui... Ah, isso. Eu já me apresentei, né? Faltou dizer que eu não possuo conflito de interesses nessa palestra, embora eu vou falar um pouco dos kits, das marcas, mas isso daí sem nenhum conflito de interesse. Faltou também falar que eu fiz uma especialização, né? Além de ir pra área e fazer o mestrado e o doutorado com bactéria, eu também fiz uma especialização em micro. Então, desde que eu decidi trabalhar com microbiologia em 2003, que eu venho aí trilhando esse caminho pra poder manter a atualização, porque é uma área realmente que exige muita atualização, porque as coisas mudam, né? Que era ontem, pode não ser mais hoje, né? Na micro isso acontece. Bom, e por que esse tema, né? Quando eu conversei com a Janaína, eu falei não há tanto assunto bom pra falar, né? Porque a gente quer dar micro. Eu gosto muito de bactéria, ultimamente tenho estudado muito fungo, né? As micoses. Mas eu tive duas razões principais pra escolher esse tema. A primeira delas é que dia 24 de março é o Dia Mundial de Combate à Tuberculose. Como a minha palestra ia cair no dia de hoje, eu escolhi esse tema. E segundo, né? Porque aqui em Minas Gerais, o governo descentralizou o diagnóstico da tuberculose, e a faculdade de farmácia vai ser um centro colaborador do diagnóstico. E eu, como professora, então, da micro, tô inserida nesse trabalho aí de laboratório de saúde pública, né? Estudando bastante tuberculose. Então, eu falei, acho que é um momento oportuno pra eu assumir mais, né? Essa responsabilidade de estar falando aqui, que aí nos força a estudar mais um pouquinho, né? Então, gente, a data 24 de março comemora o Dia Mundial de Combate à Tuberculose. Essa data foi criada em 1982 pela Organização Mundial de Saúde em homenagem aos 100 anos do anúncio do descobrimento da tuberculose, né? Que foi ocorrido em 24 de março de 82 por Robert Koch. E aí a gente tem, então, esse dia que deve ser divulgado. Nós que somos profissionais de saúde, nós temos a obrigação de divulgar essas datas importantes porque isso também é um avanço em nível de saúde pública, né? É uma doença importante que acomete muitas pessoas, é um problema de saúde pública e a gente tem um dia que comemora isso, mostra um avanço, né? Que estamos preocupados que o governo, que o mundo está preocupado com essa doença. Então, vão divulgar aí que 24 de março é o Dia Mundial do Combate à Tuberculose e vão fazer nossa parte. Estamos começando agora, né? Que é aumentando um pouquinho do conhecimento, tá? Antes de falar, eu não quero chegar direto no diagnóstico da tuberculose. Vão fazer, tem que fazer uma introdução, né? Vão pôr um pano de fundo aqui e falar um pouquinho da história. Essa doença era conhecida como tísica pulmonar ou peste branca. Durante a Revolução Industrial ela ficou conhecida como peste branca e também doença do peito. É uma doença infecciosa documentada há muitos anos. Então, tem estudos que mostram que foi encontrado em esqueletos de múmias do Egito, né? Do Antigo Egito há mais de 3 mil anos antes de Cristo. A gente sabe que é uma doença muito antiga. No final do século XVIII é interessante isso porque ela foi romantizada. Então, ela ficou conhecida como doença romântica. Isso porque os poetas tinham muitos poetas boêmios, né? Tinham a doença. e como eles tinham essa vida social muito intensa deu uma romantizada, né? De alguma forma criou um status para a tuberculose, né? Nessa época aqui. Porém, na mesma época foi quando Robert Koch descobre o causador da tuberculose, né? Que é o bacilo de Koch denominado então micobacterium tuberculosis. A partir daí o pessoal desformatou um pouquinho mas nada que, né? Prejudique a apresentação. Talvez eu tenha dificuldade aqui mas aí a gente vai conversando, tá? Então, no final do século XIX depois das descobertas, né? Microbiológicas a doença passou a ser qualificada como mal social. Então, aquela parte da doença romântica durou pouco, né? E aí ela foi relacionada relacionada a condições muito precárias de vida. Moradias com muitas pessoas pouca ventilação mal qualidade foi associada também a má qualidade da alimentação e falta de higiene. Isso fez com que eles buscassem o tratamento com base no que percebia, né? Então, começou ali no século XIX o tratamento higieno dietético ou seja cuidado com as moradias cuidados com higiene repouso e ainda tinha aquela questão do clima da montanha então quem podia saia da região ia para os climas mais montanhosos e tinha uma certa recuperação, né? Não tinha ainda medicamento. Bom, aí a gente sabe que no 1º de julho de 1921 depois de muita pesquisa, né? Por pesquisadores franceses eles conseguiram atenuar o bacilo Calmet-Guerin esse bacilo é o micobactério tuberculoses de uma linhagem BCG, né? Desculpa, micobactério BOVS BCG, tá? Porque a gente tem o micobactério BOVS atualmente e essa linhagem micobactério BOVS BCG Então, em 1974 a BCG entrou para o calendário vacinal em 76 o Ministério da Saúde tornou obrigatória a administração nas crianças brasileiras e atualmente a gente sabe que essa vacina ela tem uma boa proteção para as crianças mas que à medida que nós que as crianças crescem adultos, jovens e adultos vai perdendo essa imunidade mas ela continua sendo obrigatória porque ela ela protege as crianças contra as formas graves da doença e teve durante esse período assim um vai e vem, né? Revacinava com 10 anos vacinava os profissionais de saúde e atualmente a gente sabe que essa vacina para adultos ela não é mais indicada porque não melhora a imunidade bom e aí teve também a questão não vou falar de tratamento que isso é uma né? Seria uma outra aula só tratamento mas a gente só fez uma timeline aqui para a gente ver como que foi o avanço dessas da descoberta desses antibióticos desses quimioterápicos ao longo dos anos, né? Então vamos colocar aqui a BCG em 1921 eu peguei os principais a gente tem algumas outras a gente podia colocar mais algumas outras setinhas aqui mas a gente sabe que aqui tem o que é principal usado até hoje, né? então a estreptomicina em 1944 o ácido paraminosalicílico em 1946 isoniazida em 52 pirazinamida em 54 etambutol em 62 infampicina em 63 um gap aí sem pesquisa sem desenvolvimento de novos fármacos e agora tem, né? foi aprovado a betaquilina e a gente sabe que tem alguns medicamentos em fase 2 e fase 3 de pesquisa clínica né? então existe agora um incentivo aí a produção de novos fármacos isso tudo vem com o que eu vou falar até a gente chegar no diagnóstico da tuberculose propriamente dito, né? vou falar um pouquinho da epidemiologia e do que está acontecendo no mundo atualmente aí no movimento de combate à tuberculose bom e aí, né? a Organização Mundial de Saúde então fechando um pouco esse contexto histórico, né? a gente sabe que a OMS em 2015 trouxe aqui ela fez o documento de combate à tuberculose já vou falar dele também um pouquinho mas aí eu trago alguns dados, ó segundo a OMS a tuberculose no mundo 10,4 milhões de pessoas adoeceram com tuberculose em 2015 só pelos números a gente sabe a importância dessa doença sendo que 1,1 milhões 1,1 milhões dessas pessoas são pessoas vivendo com HIV que é um problema seríssimo quando a gente pensa em tuberculose porque a gente sabe que esse grupo é o grupo de maior letalidade né? então tem uma questão aqui social também envolvida com as pessoas que não aderem ao tratamento né? as pessoas em situação de rua que eu vou comentar um pouquinho também em 2014 488 mil pessoas desenvolveram a tuberculose multidroga resistente preocupação aumentou, né? porque além de ter a questão da doença uma doença altamente transmissível tem agora importante relevante o número de aumentos de cepas de micobacterium resistentes a rifampicina por exemplo e aí a gente tem 1,8 milhões de homens mulheres e crianças que morreram com tuberculose em 2015 então quando a gente pensa olha esses números né? e aqui do lado eu trago os números do Brasil pra vocês compararem fica clara a importância dessa doença né? no contexto mundial não só no Brasil mas a gente sabe que o Brasil ele representa uma faixa importante desses números né? por exemplo olha que a gente tem 6,8 mil pessoas vivendo com HIV e que desenvolve a tuberculose sendo que a que a tuberculose neste grupo de pacientes é mais grave né? porque a chance de óbito é maior bom então em 2014 a durante uma assembleia mundial de saúde na OMS foi aprovada a nova estratégia global para o enfrentamento da tuberculose né? qual que é a visão? é o mundo livre da tuberculose até 2035 né? assim até um vontade de suspirar né? porque dá vontade de que isso seja real mas será que não é utópico? vamos vamos falar um pouquinho vamos pensar se isso não é uma utopia né? porque não é tão simples assim né? por mais que a gente tenha diagnóstico tenha tratamento é complicado manter o tratamento né? um tratamento longo vamos discutir isso aqui um pouquinho tá? então é mas é importante que tenha essas políticas porque essa política aí que fez que motivou mudanças tanto no diagnóstico quanto no tratamento bom e aí alinhado a OMS né? o Brasil fez um plano nacional de combate à tuberculose que deve ser conhecido então dos profissionais de saúde esse plano tem como meta redução de 90% do coeficiente de incidência de TB e redução de 95% no número de mortes 95% até 2035 que é o alvo aí né? da Organização Mundial de Saúde é que até 2035 tenham caído esses números e a gente vai comparar com que ano? 2015 quando tudo começou então nesse sentido de estratégias para combater a tuberculose beleza gente? tá escutando bem? todo mundo quietinho? sim Janaína, Mara se quiserem fiquem à vontade tá? então em 2023 surgiu aí o relatório global foi produzido esse relatório global sobre a tuberculose da Organização Mundial de Saúde que destaca aí é importante porque agora a gente vai ter um dado pós-pandemia porque a gente não ninguém imaginava que ia ter a pandemia no meio do caminho e a gente sabe que a pandemia de covid-19 impactou muito na resistência bacteriana né? agravou demais a resistência bacteriana e o que que aconteceu com a tuberculose? né? o que será que aconteceu? porque vocês acham que aumentou ou diminuiu? aumentaram ou diminuíram os casos? a gente vai ver um pouquinho de dado aqui pra ter mais noção sobre o que tá acontecendo né? então esse relatório destaca uma recuperação mundial significativa na ampliação do serviço diagnóstico da tuberculose mostra uma tendência que eles chamam de encorajadora que começa a reverter os efeitos da pandemia de covid ou seja pós pandemia a gente tá tendo muito diagnóstico de tuberculose vou mostrar uns gráficos aqui isso vai ficar mais claro tá? também desse manual retirei esse essa estimativa aqui das taxas de incidência em 2022 então vocês conseguem ver os locais do mapa onde tem maior incidência né? então dados de 192 países o relatório mostra que 7,5 milhões de pessoas foram diagnosticadas com tuberculose em 2022 que eu represento um número maior aí do que o monitoramento anterior e aí a gente vê aqui que eu achei interessante trazer olha a tendência global dos casos notificados então a gente vê aqui que após esse movimento né? de melhora no diagnóstico olha o tanto que subiu o diagnóstico não é que apareceram mais casos né? a gente tem mais diagnóstico um diagnóstico melhor e aí vem a pandemia tum não é que acabaram os casos né? a gente não tem a diagnóstico concordam? né? na época da pandemia não teve? claro que teve é tanto que depois da pandemia olha como o negócio subiu de novo né? então quando a gente pega a incidência as taxas de morte em pacientes vivendo com HIV a gente vê que aumentou em decorrência dessa falta de diagnóstico durante o período da pandemia e aqui né? é uma tendência global olha a gente vê caindo a tendência de mortes tá? lembrar que o marco nosso aqui eles começam sempre a falar de 2010 mas a gente vê que tem uma tendência mas depois subiu um pouquinho ó por que que subiu? né? falta de diagnóstico falta de tratamento aumenta o número de pacientes né? que tem esse desfecho aqui óbito e lembrar que quando a gente fala desse desfecho tá relacionado principalmente ao grupo de risco de maior risco a gente já tá acabando os gráficos tá? e aqui só pra complementar esse daqui é estimativa do número de mortes durante a pandemia então olha que a gente consegue ver um aumento aqui durante a pandemia né? por que que eu tô falando tudo isso né? não é uma aula de epidemiologia é porque vocês precisam entender a importância do diagnóstico então o diagnóstico salva a vida né? eu sempre falo isso né? com os meus alunos a gente tem que entender exatamente o que tá fazendo na micropiologia porque a gente tá falando de vida ou de morte né? o exame é vida ou morte não é assim ó o médico olhou o exame e falou hum acho que eu vou repetir esse hemograma porque não condiz ele vai olhar e vai acreditar no seu exame né? porque ele e a gente tem uma responsabilidade muito grande em tá estudando e fazer o correto diagnóstico você pode falar mas eu não tenho teste rápido molecular mas fica aí que você vai entender que você pode fazer uma baciloscopia muito bem feita né? que é o que a base do diagnóstico da tuberculose hoje é o que? a baciloscopia e o teste rápido molecular tá? mas já vou chegar nele e gente pra fechar essa parte de gráfico né? de epidemiologia aqui mostra aonde do mundo que a gente tem mais casos de TB MDR né? TB multidroga resistente e tem a gente aqui no Brasil por mais que não seja tanto olha lá nós temos sim né? casos importantes de resistência de micobactéria e tuberculose resistente a rifampicina por exemplo tá? multidroga resistente bom então o que que a gente tá vivendo hoje? uma a a tuberculose sempre foi um problema grave de saúde pública sempre sempre a gente sempre sempre foram vistos muitos casos de tuberculose mas por que que isso tomou uma dimensão maior nos últimos anos? por causa do HIV então o HIV é muito importante aqui porque a gente sabe que há um aumento da letalidade nos pacientes vivendo com HIV então o que que esses últimos anos desencadeou né? medidas para melhorar o diagnóstico e melhorar o tratamento já que teve um agravo vamos assim dizer da tuberculose após o HIV então depois de décadas sem avanço no cuidado da doença esse problema persiste então problema que persiste e que nos últimos anos novas metodologias têm sido utilizadas tanto para diagnóstico quanto para terapêutica e aí nós temos o que de novo? o que que está sendo feito de novo? uma coisa é o teste rápido molecular para tuberculose e novos fármacos que estão aí alguns já foram liberados outros estão em fase 2 ou fase 3 de pesquisa clínica o que que esses fármacos tem que ter de novo né? de novidade principalmente a posologia porque a gente sabe que a adesão ao tratamento a falta de adesão é um dos principais problemas da tuberculose né? o paciente abandona o tratamento bom né? e eu vou falar a população que está envolvida e porque que tem esse abandono né? então a gente tem aqui mais números tá? mas dentro desse monte de número eu quero que você tenha consciência que a gente tem esses relatórios todos aí tá? toda a minha referência eu tô colocando aqui pra vocês aonde eu tirei dos manuais no final também tem uma foto com esses manuais mas olha esse dado aqui da OMS que um terço da população mundial está infectada pelo bacilo de coque né? é um é um é um dado que todo que deve ser de conhecimento de nós que somos da saúde da área da saúde e cerca de 10 milhões de doentes e 1,1 milhões de mortes por ano então a gente sabe que é preocupante que nós estamos aqui ó no 17º lugar entre os 22 países responsável aí a gente chega a ser responsável por 82% dos casos os 22 países responsáveis pela maioria né? 82% dos casos de tuberculose no mundo tá? então Brasil é um país onde a gente tem muitos casos de tuberculose e por que isso né? onde que tá essa população de risco a gente já falou de pobreza de falta de higiene mas a gente tem uma uma população muito crítica isso tem muito a ver também com os usuários de droga e pessoas que vivem situação de rua então quando a gente pensa em tuberculose fala assim vem na sua mente assim qual que é o grupo mais atingido por essa doença a gente pensa a gente pensa em presídio né? a gente pensa em população indígena às vezes e aí é a gente sabe que a população mais vulnerável é a população em situação de rua e que muitas vezes essa população infelizmente também tem tá faz uso de drogas e você pensa aí como que uma população em situação de rua que às vezes tem a tuberculose associada ao HIV vai manter um tratamento de seis meses né? esse é um grande desafio né? porque se a gente pensa que é uma doença tratável mas que o paciente não pode abandonar o tratamento tá? e aí como que faz né? a gente eu converso muito com as pessoas que dispensam medicação aqui pros pacientes HIV e tuberculose às vezes faz busca ativa mas é quase impossível né? infelizmente as pessoas em situação de rua que são mais acometidas não não dão continuidade ao tratamento então o que que isso gera? gera aquelas linhagens aquelas cepas de micobactero e tuberculose multidroga resistente agravando é por isso que eu falei no início né? a gente é é utópico do meu ponto de vista tá? que em 2035 a gente tenha o problema resolvido no contexto social que a tuberculose está inserida né? não sei se vocês concordam Janaína, Mara pode falar um pouquinho não pode falar tá sendo muito muito bom eu 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 toço tá? sou muito positiva eu fico na torcida que vai dar é a gente tosse tem que ser positiva mas assim tem esse problema social é a realidade desse problema né? é tem até casos eu não sei como é que é em Minas aqui no Rio eu tive um caso até na minha família né? e eles levam a medicação em casa exatamente porque o paciente melhora e abandona o tratamento porque ele acha que tá bem né? e aí eu fiquei sabendo né? que o programa da saúde leva em casa a medicação eles levam todos os dias eu não sei se continua né? isso foi recente e não sei como é em outros estados se é feito assim exatamente por causa desse problema que a gente tem né? da pessoa abandonar o tratamento sim tem essa busca ativa só que os pacientes e as pessoas em situação de rua não tem como de rua não tem como é um problema social né? por isso que a gente tem uma uma gravidade maior nesse problema da tuberculose porque não é usar uma semana né? o medicamento não é nem um mês né? tem que fazer o tratamento completo e não é um né? uma droga né? então assim é uma luta né? é uma luta então eu trago aqui gente olha só pra gente comparar qual que é a população mais vulnerável a gente vê assim que a pessoa em situação de rua ela tem cinquenta e cinquenta e seis vezes mais chance de adoecer por tuberculose né? então a gente às vezes a gente pensa não é o privado de liberdade olha só mas é muito mais até do que as pessoas vivendo com HIV então uma situação é um problema social importante no nosso país eu acredito que em vários locais do mundo né? onde a tuberculose é marcante como é aqui tá? bom por que que assim né? só rapidamente aqui só lembrando porque é muito transmissível né? a tuberculose por que que essa população é uma população vulnerável eles estão confinados ah mas eles não estão dentro de casa eles estão no ambiente aberto mas eles dormem um em cima do outro né? quando a gente eles tem aquelas cabanas e tá ali um em cima do outro né? às vezes mais do que nos presídios e a tuberculose né? pra gente relembrar ela tá relacionada a formação a transmissão por aerossóis então é muito é muito fácil transmitir né? esses pacientes eles têm uma carga bacilar mais alta e sim transmite mais né? então lembrar que o paciente sintomático respiratório aquele né? que tá eliminando bastante vacilo os contatos eles vão ter maior chance né? de adquirir esses pacientes em situação de rua estão muitas vezes desnutridos tem a questão de outras doenças associadas então realmente é um problema aqui preocupante porque é facilmente transmissível não é o nosso objetivo agora falar disso mas talvez né? no futuro né? Genaína que é que é a tuberculose e o que que acontece? a gente alcançar 2035 com isso tudo né? é complexo tá vendo? então assim falar dessa questão social da tuberculose eu acho que é muito importante né? porque é um desafio tem a tem medicamento tem o diagnóstico mas não tem adesão ao tratamento né? aí como que a gente vai atingir a meta? bom de qualquer forma teve vamos voltar aqui um pouquinho né? teve contato com o bacilo a infecção primária então paciente fonte paciente contato infecção primária todo mundo vai desenvolver a tuberculose não a gente sabe que não ela é uma infecção pode ficar latente vai ficar em 90 95% dos casos e a condição imunológica do hospedeiro é muito importante então a gente sempre tem que lembrar do binômio parasita hospedeiro né? então o se ocorre o desequilíbrio muita carga vacilar e o sistema imunológico debilitado a gente sabe que pode então desenvolver com mais facilidade então ficou latente mas dependendo da condição do hospedeiro essa infecção pode acontecer e o paciente desenvolver a tuberculose seja ela pulmonar ou extra pulmonar tá? então a gente vai eu vou falar nesse mais no diagnóstico hoje da tuberculose pulmonar mas tem avanços também no diagnóstico da infecção latente pelo micobactério tuberculose bom mas então vamos chegar a parte da aula que interessa eu tenho quanto tempo Janaína? pode continuar a gente a gente faz uma hora e quinta então tá então a gente tem aí quarenta minutos ótimo então suficiente tá? e o pessoal tá aí? o pessoal tá participando eu queria só pedir desculpas algumas vezes eu saí eu tive que voltar pro celular que a internet tá muito ruim então eu não consigo fazer do laptop eu não consigo ver as perguntas mas a Mara pode auxiliar e a Júlia mas eles só estão por enquanto elogiando entendeu? a Júlia tá nos bastidores ela tá colocando aqui os comentários e ela também pode auxiliar mas quando tiver uma pergunta a Mara fala com vocês que estão assistindo a gente pode encaminhar a pergunta pra doutora Patrícia tá certo gente bom então vamos lembrar aqui porque a gente vai fazer o diagnóstico não tem como fazer diagnóstico de uma de nenhum processo infeccioso se você não conhece o agente etiológico né? então vamos relembrar um pouquinho aqui vamos falar um pouquinho das micobactérias então o gênero micobactérium ele atualmente ele tá dividido no complexo micobactériotuberculoses nas micobactérias não tuberculosas e no micobactérium lepre que embora embora essas bactérias sejam tenham muitas semelhanças né? pertençam ao mesmo gênero a gente sabe que elas apresentam características epidemiológicas clínicas e microbiológicas distintas e quando a gente fala de tuberculose a gente tá falando principalmente aí do complexo micobactériotuberculoses que é o que eu vou focar então continuar focando aqui na nossa conversa tá? esse complexo ele envolve várias espécies principal espécie do complexo é mesmo micobactériotuberculoses é o que tá envolvido na grande maioria dos casos de tuberculose e é a espécie de preocupação a nível de saúde pública tá? então aqui no Brasil praticamente todos os casos de tuberculose estão relacionados ao micobactériotuberculose vou falar dele a partir de agora mas lembrando que pode acontecer com outras espécies por exemplo micobactériotuberculose em pacientes imunocomprometidos com HIV né? e os casos de micobacterioses aí a gente vai falar dessas causadas por micobactérias não tuberculosas que não é o objetivo da aula de hoje da nossa conversa e o micobactériotuberculose então é o bacilo de coque é um bastonete fino que vai variar de tamanho porque são várias espécies então ele varia de 0,2 a 0,7 até 1 a 10 micrômetro de comprimento eles são imóveis são aeróbios estritos isso é importante porque quando a gente faz a cultura né Mara não vou falar de cultura aqui hoje mas a gente não tosse a tampa não né? nem deixar um arzinho ali para eles o oxigênio né? é detalhe mas que você por que que você não enrosca a tampa toda do ogal ou do lovenstai? porque você não pode deixar a bactéria sem oxigênio né? ela é aeróbia estrita ela tem reprodução lenta o complexo micobactériotuberculose tem reprodução lenta lembrando que lá nas diferenças microbiológicas daqueles três grupos a gente sabe que a gente divide as micobactérias em crescimento rápido crescimento lento e aqui as colônias vão crescer ali após 12 e 15 dias de incubação a estrutura da parede celular muito importante para a gente poder entender a baciloscopia né? então é uma bactéria que acima da sua membrana citoplasmática a gente vai ter muita quantidade de lipídio tá? tanto ceras quanto ácidos micólicos e esses lipídios eles são eles vão dar característica morfotintorial que é de bacilo álcool ácido resistente né? a o nome BAR tá relacionado justamente a característica desses lipídios durante a coloração de não descorar com álcool ácido e uma coisa importante que tem na parede principalmente do micobactériotuberculose é esse 6,6 de micolato de trealose porque essa substância ela vai ser responsável pelo efeito pelo aspecto corda que pode ocorrer e a gente pode visualizar durante a baciloscopia lembrar que isso não é patognomônico né? de micobactériotuberculose mas na verdade do complexo micobactériotuberculose vai ser a espécie que vai produzir esse efeito mas existem outras bactérias micobactério fortuito que também produz esse que pode produzir esse efeito corda tá? mas é importante porque durante a visualização ali a gente pode relatar visualizou essa que que é esse efeito corda elas ficam juntinhas os bacilos ficam juntinhos como uma corda né? essas cordas mesmo de criança e aí tá relacionado a esse a essa substância e a álcool ácido resistência ela vai muito além de uma característica morfotintorial ela promove o que? ressecamento resistência várias resistências ressecamento aliseosmótica resistência a muitos antibióticos infetantes então a demora no tratamento impermeabilidade de corantes resistência ácido e álcool e também sobrevivência dentro de macrófagos então é um fator de virulência reconhecer as características completas desse bacilo como álcool ácido resistente bom gente perguntas até aqui que aí eu vou chegar cheguei na metade da só elogios ah meu Deus a gente costuma dizer que no micromeio os nossos convidados tem fã clube e a doutora patrícia também tem fã clube muito obrigada tem fã clube né nossa eu que agradeço depois eu quero entrar pra ver os comentários né dos meus alunos todos queridos aposto que são meus alunos ela Luzia Luzia orienta o TCC dela né Luzia Luzia seja bem-vinda todos que estão fazendo comentários podem continuar realmente a gente tá tendo uma delícia de aula né eu tô aqui né Mara assim hoje ouvindo e falando meus amigos a gente tá só babando né gente uma delícia de aula vocês tem razão tem uma professora excelente com certeza eu vou ficar vermelha hein a Lenise a Lenise né querida também lá da Faculdade de Farmácia gente depois eu olho então os comentários muito obrigada tá bom vamos falar do diagnóstico né mas olha só eu não conseguiria os meus alunos vão 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 concordar eu não conseguiria chegar aqui falando do diagnóstico sem fazer ali a contextualização né sem te convencer de que o diagnóstico é importante eu tentei fazer isso tá te convencer de que o diagnóstico da tuberculose é importante eu falo sempre com os meus alunos que a microbiologia não é assim o que que é isso te mando uma foto né de quem que é isso né de quem que é e eu quero o nome quero a idade quero a doença de base então a gente precisa de um contexto para fazer um trabalho bem feito então a gente precisa entender tudo que tá em torno daquele diagnóstico que a gente vai fazer tá por isso que é importante a contextualização que ajuda para a gente né ah sim aí a Alessandra tá perguntando né tá perguntando isso se essa espécie ou Alessandra é Alessandra né é Júlia você pode colocar novamente para gente na tela o micobactério canete ele ainda não está oficialmente incluído eu coloquei ele até nos slides pequenininho embaixo vou voltar um pouquinho aqui ó tá vendo lá embaixo porque ele ou pelo manual eu sempre inclui ele tá porque pelo pela referência que eu usava anteriormente eu incluía esse micobactérium aí na no sete no sete do complexo só que ainda não está oficialmente incluído tá tem é não não oficializaram então por isso eu coloquei ele embaixo aí mas pode ser que você encontre em algumas referências ele pertencendo ao complexo mas no manual de 2022 vem a sua observação que ele ainda não foi oficialmente incluído tá bom bom então vamos lá o que que precisa para fazer o diagnóstico o que que a gente tem de recurso o exame clínico né sinais e sintomas que eu não vou nem focar muito aqui por causa do nosso tempo mas é importante sinais e sintomas é ali que começa a desconfiar então de que o paciente pode ser pode ser portador pode ter o micobactério de tuberculose pode estar doente ou infectado o exame radiológico do tórax importantíssimo exame de imagem como exame complementar o PPD né e o PPD e o IGRA gente ele é muito útil na infecção latente tá pelo micobactério e os exames histopatológicos então aí só um contexto vamos focar aqui no laboratorial o que que a gente tem que falar do diagnóstico laboratorial da baciloscopia o que que a gente tem de recurso então baciloscopia teste rápido molecular cultura e identificação e teste de sensibilidade vou focar na baciloscopia e no teste rápido molecular por nada tá Alessandro então vamos lá o que agora uma coisa importante qualquer laboratório pode fazer baciloscopia ou eu tô fazendo errado né eu faço a baciloscopia sem ter capela eu posso pode pode porque embora o micobactério tuberculose seja a classe 3 de biosegurança a a o nível de biosegurança do laboratório tá relacionado as atividades desenvolvidas e não a micobactério tá então eu vou mostrar para vocês como que isso é classificado então pelo manual do Ministério da Saúde a coleta do material pulmonar ou exatulmonar o teste rápido e a baciloscopia são considerados de baixo risco portanto pode ser realizados até fora da capela tá de segurança biológica a cultura depende né se for pelo método do suave também não exige é capela pode ser feito até na bancada com bico de bansa e aí a gente então vamos focar aqui na coleta da amostra e na baciloscopia e no teste rápido Doutora é eu gostaria de mencionar isso porque é uma questão muito importante inclusive gera né discussão perguntas em relação a fazer a baciloscopia no laboratório é e aí assim eu tenho alguns questionamentos né quando a gente tem algum material líquido não somente escarco e que a gente é um lavado né ou líquido pleural é que a gente precisa fazer uma centrifugação específica para micobactérios e o médico pede a baciloscopia e alguns casos né claro em alguns casos a gente não vai conseguir fazer por conta da estrutura não ser um laboratório ali de micobactérias tem que passar para algum outro laboratório eu queria que a senhora chamasse a atenção um pouquinho disso sim porque é a forma de fazer o esfregaço né assim a gente sabe que tem essa classificação e tudo mais mas existe ali assim como todo todo material biológico dentro do laboratório que a senhora mencionou bem tem os riscos de acidente biológico né que a gente sabe tem os riscos a gente trabalha com micro-organismo né então assim a gente tem os cuidados CPI enfim mas eu queria que a senhora comentasse um pouquinho a respeito disso dessas amostras específicas e o que a senhora de fato pensa a respeito disso embora tenha uma legislação e a gente não pode subjetivar alguma técnica né alguma decisão mas vamos levar isso para um laboratório que tenha um um alto índice que tenha um alto índice de exames de baciloscopia né numa região ali que você tem tinha muitos muitos muitas solicitações é o que a senhora diria para esse para esse técnico que está realizando esse exame então usaria máscara é vamos lá usaria máscara não cirúrgica usaria outra máscara o que a senhora colocaria ou então Janaína isso é uma pergunta importante porque eu tô falando aqui de escarro né e se chegar um material que não é escarro tem que ter cabine não pode manipular fora da cabine tá porque a formação de aerossol aí é maior então ai mas eu não tenho cabine não pode fazer não pode porque certo é certo errado é errado e quando a gente pensa em é a gente não pode só pensar no exame também não pensar em quem tem em quem está realizando o exame né então assim tem cabine manipula extra pulmonar manipula outro material biológico não tem cabine não manipula porque na verdade a gente pode fazer no nível de biossegurança 2 porque ter a cabine não caracteriza nível de biossegurança 3 que a gente sabe que é muito mais complexo mas tem que ter a cabine para manipular isso daí tem que ter não pode e não tem não faz e muita boa prática laboratorial e EPI e eu vou falar desses EPI já já né Deus me livre de máscara cirúrgica não pode né exato vamos lá tem que ter o mínimo olha o mínimo para a gente realizar eu fiz questão de interromper justamente para o pessoal que está assistindo sim eu pus aqui nesse slide ótimo ótimo vamos lá e aí o que que acontece o baixo risco por que que eu posso fazer no NB2 por que que eu posso fazer na bancada porque essa atividade ela é de baixo risco qual que é a atividade baixo risco baciloscopia preparo de amostra para TRM e método do SUAB que é a cultura pelo método de Ogawa que é que a descontaminação não exige centrifugação de amostra mas que só pode ser feito no escarro tá nesses casos não precisa de cabine de segurança biológica não é exigido você vai fazer na bancada mas eu pus aqui um fluxograma de como você vai fazer existe uma uma metodologia muito padronizada e essa metodologia ela está preocupada com o resultado do exame mas também com a segurança do profissional tá então olha o risco biológico existe e o que que eu preciso fazer para minimizar esses riscos primeira coisa usar corretamente os EPIs e qual que é o EPI indispensável máscara N95 ou a máscara PFF2 né que o que diferencia justamente é esse esse como chama gente essa coisinha aqui falhou esse sistema o nome já vem tá entenderam isso então por que que eu posso fazer a baciloscopia porque olha só baixo risco de geração de aerossóis infectantes e baixa concentração de partículas infecciosas então eu tô seguro desde que eu siga todas as normas de biossegurança que eu já vou falar tá Janaína na baciloscopia então pessoal o que que é preconizado para que seja feito o diagnóstico então o Ministério da Saúde recomenda que naqueles pacientes sintomáticos respiratórios que que é isso aquele que tem tosse mas expectoração constante com mais de três semanas tá tossindo expectorando com mais de três semanas é um candidato a passar pelo diagnóstico de tuberculose e aí começa por onde pelo teste rápido molecular de preferência vocês vão entender por quê mas naqueles locais sem acesso ao teste rápido molecular a baciloscopia é isso que a Organização Mundial de Saúde preconiza é isso que o Ministério da Saúde preconiza tá bom e aí pessoal tem muita amostra tem muita amostra a gente sabe que só de amostra de tuberculose para pulmonar tem escarro tem lavado né tem escarro espontâneo tem escarro induzido tem fragmento de tecido de pulmão tem aspirado transtraquial tem lavado gástrico lavado gástrico é para crianças tá que não consegue expectorar então elas de glúten o escarro e de manhã tem que ser de manhã porque se vier junto com alimento também não pode fazer o TRM em amostra que tem alimento então tem que ser de manhã em jejum fazer a aspiração com sonda nasogástrica dessas crianças então o lavado gástrico é uma amostra para tuberculose pulmonar e existe várias existem várias outras amostras urina líquidos né que vão ser usadas ali para o diagnóstico de tuberculose extra pulmonar eu vou focar na tuberculose pulmonar no escarro né porque vocês estão vendo que né o tempo realmente não é tão extenso assim mas eu falo um pouquinho de como proceder com essas outras amostras se alguém quiser perguntar pode perguntar tá gente primeira pergunta quantas amostras de escarro são necessárias né porque três é coisa do passado tá gente para baciloscopia são duas amostras e de onde que saiu isso porque reduziram de três para duas eu fiz aqui ó que os estudos mostraram o quê que o aumento da sensibilidade usando três amostras era pouco não havia necessidade tá os números ficaram meio juntinhos aqui mas eu acho que dá para entender então não não muda muito da segunda para a terceira da primeira para a segunda muda então para baciloscopia duas amostras para o TRM uma amostra não se faz TRM de várias amostras tá e no controle e retratamento faz a baciloscopia beleza gente aí outra coisa como que a amostra né a primeira amostra é no na consulta não é no outro dia de manhã a gente não pode perder esse paciente né ele não pode embora sem deixar essa amostra então ele vai ser atendido quem tiver por que que é na primeira por que que não é no outro dia da manhã mais concentrada tem todo um entendimento por parte disso né a gente não pode deixar esse paciente não voltar né então olha atender o paciente máscara em 95 porque ele é um suspeito então ele tá eliminando aerossóis que são favorecidos pela fala tá ele é um suspeito de tuberculose né gente pela fala então o profissional tá ali entregando um pote estéreo de preferência identificado tá isso facilita bastante de boca larga então aquele pote que a gente já conhece que usa no laboratório qual que é o ideal né vamos lembrar que ideal não existe né mas a gente pode falar dele né é uma é uma área dessa daqui né gente arejada o paciente vai lá sozinho mas a gente sabe que isso não existe mas você não vai pôr o paciente dentro de um quartinho sem janela pra ele produzir aerossol ali fica aquele monte de aerossol então o que que é preconizado tem que ter uma ventilação né a sala tem que ser uma sala onde o paciente vai entrar vai obter a amostra lembra que nesse processo tá havendo formação de aerossol e que não vai ter contaminação tá então todo ó manual do Ministério da Saúde traz isso tudo bem detalhado bom e aí né simples assim lava a boca lava a boca com água faz a amostra é da árvore brônquica então o que que a gente faz é que ela explica pro paciente né aquela inspiração profunda solta e faz isso três vezes pro escarro poder sair repete porque um pouquinho de escarro a gente quer um volume maior né pelo menos 10 ml de escarro viu Márcia né qual o volume mínimo de escarro não tem um volume mínimo qual que é o volume ideal vamos assim falar porque a gente trabalha com mínimo na micro né tem ali um pouquinho pra gente pegar no palito mas pro TRM tem que ter um volumezinho então pelo menos ali 10 ml né seria o ideal um volume ideal aí tamilis eu já vou te responder vou chegar nessa parte você vai entender eu comecei eu vou começar pela pela baciloscopia mas eu vou falar quando precisa de um e não precisa do outro tá só um minutinho que eu já te respondo isso bom amostra ideal a gente pode ter várias amostras né gente amostra com que tenha sangue amostra com bastante é pus a gente só não pode ter cuspe né porque não é nem saliva às vezes é cuspe mesmo porque a saliva ela vem junto ali com a amostra de escarro mas às vezes dá a impressão que o paciente cuspiu dentro do pote bom a gente sabe que isso seria um critério de rejeição mas eu queria deixar claro que o que que o o manual fala tá que não deve rejeitar amostra né então o Ministério da Saúde recomenda que os laboratórios hã não pode rejeitar pra BR não ele fala o seguinte que secreções nasais faríngeas ou a saliva não são recomendadas resultar por gerar resultados duvidosos e falso negativos mas que o Ministério da Saúde recomenda que os laboratórios processem essas amostras mesmo sendo inadequadas por quê coloca uma observação né coloca mas tem que colocar porque pode ser que a gente pegue positivo eu já vi a amostra de saliva positiva quando tá muito bacilo né e se você rejeita e pede lógico que o negativo é altamente suspeito de não pode confiar você tem que colocar observação mas o positivo é positivo né então assim essa é a recomendação e isso é uma uma dúvida eu nunca eu nunca deixei de receber mas foi legal ouvir isso muito bacana é tá lá no manual Tamara bem escrito assim e aí pessoal né aí aqui tem assim eu não vou focar nisso mas a qualidade da amostra tem um cálculo no manual que você pode fazer e ver se você tá com percentual abaixo de 15% que é o que indica que as amostras estão sendo coletadas corretamente então quem trabalha com tuberculose recebe muita amostra interessante ter esse percentual de amostras com aspecto de saliva porque se isso tá acontecendo você está o seu laboratório né o setor serviço não está orientando adequadamente os pacientes tá então é igual aquela porcentagem de hemocultura contaminada né a coleta sendo mal feita aqui também tem essa porcentagem outro problema é esse aí problema e o problema pior Mara é que eles querem 1% de contaminação o documento novo né Janaína aí a gente fica meu Deus do céu né o que vai fazer com o pusente só se tiver o dispositivo para colher o sangue né mas vamos voltar para cá gente se não bom então aqui um resumo tá só para vocês verem que o manual está bem descrito olha o escarro como deve coletar eu posso receber esses carros se ele não foi transportado corretamente isso é importante tem que tem que refrigerar no transporte e ele pode ficar até sete dias até você fazer a baciloscopia cultura tá sete dias armazenado então não é aquela coisa chegou tem que fazer você pode ter uma rotina depende né se o paciente está esperando o resultado aí é urgente no hospital que eu trabalho a gente tem duas horas para liberar o BAR se não for líquido se for escarro ó porque é uma urgência de leito mas é é uma urgência de leito o paciente está ocupando leito né aí eu comecei e expliquei que quando é líquido pleural não que descora sai tudo da lâmina então precisava de mais tempo aí ficou legal e aí minha gente olha só o que que é esse exame da baciloscopia que eu vou começar por ele né pesquisa de BAR esfregados corados e com uma metodologia muito padronizada que você tem que seguir a risca tá e pode ser realizado em qualquer laboratório em níveis de complexidade mínimo porque ele ele tem requisitos mínimos bico de Banssen lâmina corante as normas básicas de biossegurança para minimizar a formação de aerossóis que eu vou estar mostrando para vocês a coloração que a gente usa é a Zilnilsen né padrão mas a gente sabe que tem a oramina né mas que exige aqui a fluorescência isso é uma outra coisa que vem no manual que eles falam porque como a oramina ela é 10% mais sensível que o Zilnilsen tem uma tendência de querer passar para a oramina mas a fluorescência microscopia de fluorescência não é uma coisa simples né eles estão querendo aí eles estão querendo colocar um microscópio LED para resolver isso daí gente mas eu acho muito complicado no nosso Brasil com tantas diversidades né e aí a gente vai o que que é importante saber aqui né que os resultados positivos os confirmam tuberculose ativa você tem uma baciloscopia positiva então tá confirmando tuberculose ativa naquele paciente sintomático respiratório porém a gente sabe que a sensibilidade desse método não é das melhores ele é pouco sensível quando a gente compara com a cultura por exemplo ele tem de 25 a 65% de sensibilidade em relação à cultura né a cultura líquida é o padrão ouro para o diagnóstico de tuberculose e o teste rápido molecular se compara a essa sensibilidade por isso ele tá ganhando tanto espaço tá então a baciloscopia é importante mas é pouco sensível só para vocês terem ideia ó se você tiver um a dois bacilos em 300 campos isso significa 5 mil mais ou menos bacilos por ml de escarro né então a gente tá vendo aqui vocês vão ver depois né quando vocês forem estudar cultura mas aqui eu coloquei também ó que para a gente ver na baciloscopia tem que ter de pelo menos a 5 mil a 10 mil porque se o paciente tiver menos menos que essa quantidade a gente pode ter um falso negativo eu queria fazer uma pergunta pode fazer quando porque eu não sei se teve mudança né porque quando a gente via de 1 a 9 bacilos né você não classificava positivo você relatava uma frase como eu faço até hoje eu não sei se eu estou errada né se eu encontrar 4 bacilos ou 3 bacilos na lâmina eu não deixo de relatar para o médico que eu vi aquilo entendeu sim mas eu não coloco positivo eu deixo ele juntar o quadro todo né mas é positivo mas é positivo mas é positivo mas é eu vou mostrar a tabelinha aqui como a gente libera mas é positivo porque é legal foi o que você falou em microbiologia todo dia tem mudança muda muda é muito legal eu já vou mudar amanhã no hospital ah que bom eu vou mostrar para você como que está padronizado liberar mas é positivo tá um é positivo o problema da baciloscopia é esse um é positivo aí você tem certeza tem que ter certeza que aquele um é um não é uma ranhura na lâmina geralmente a gente faz eu costumo pedir para o técnico fazer duas lâminas que eu digo dá um acidente quebra e tal o ideal seria e você olha a segunda lâmina é muito bom porque uma não ficou muito boa a outra ficou melhor sim é isso é importante minha gente olha só e aqui eu trouxe para vocês o manual anterior o manual atual mudou alguma coisa pode fazer no bico de bansa mas é importante a chama tem que estar no meio tá então você tem que trabalhar atrás da chama e atualmente eles estão pedindo para a gente colocar uma bandeja deixar tudo dentro da bandeja tá forrar com papel toalha papel filtro ter uma solução de hipoclorito de sódio para borrifar ali tá tem muitos cuidados aquilo que a Genaína falou para que você diminua a chance de transmissão de contágio de quem tá fazendo né e outra coisa não pode flambar não pode flambar nada pelo amor de Deus né não existe você pegar uma alça e socar ela ali na chama é proibido flambar gente é palito de churrasco não tem instrumento melhor para trabalhar não é Mara nada substitui um palitinho de churrasco é melhor o meu técnico uma técnica que eu tenho não gosto eu falo gente é melhor coisa que tem para fazer a alça eu não sei fazer diferente eu não sei usar alça não vem o negócio não vem é muito a luta aí é separar um pedaço né do material biológico com certeza só não é melhor quando é líquido né aí não dá é aí olha só aqui tem uma diferença também no esfregaço que eu achei bastante interessante tá no esfregaço que eu já vou mostrar antes a gente fazia o esfregaço na lâmina inteira agora tá mais tá aconselhável fazer um oval assim vou mostrar a foto para vocês e aí a gente faz esse esfregaço e vai corar pela coloração dizia o Nilson tá essa coloração ela usa aquecimento a gente precisa aquecer para a fucicina fixar né na no interagir com a parede celular do isso favorece essa interação do corante com a parede celular bacteriana como álcool e ácido são compostos polares né gente qualquer álcool e qualquer ácido é polar e os lipídios são apolares então quando a gente descora não vai descorar tá porque já você deixa ali depois de um tempo que você fez a coloração a gente põe o álcool ácido né inclusive várias vezes se precisar até descorar mesmo e contra a cora para a gente ter esse fundo azul com os bacilinhos rosa eu fiz um desenho aqui para vocês verem ó então o que que a gente vai fazer primeira coisa você fez o esfregaço né agora o esfregaço o aconselhável é que a gente faça como tá nessa foto aqui tá vendo você pode fazer até uma marcação e aí você só vai fixar o esfregaço depois que ele tiver seco e ele seca a temperatura ambiente ele secou você vai passar ele na lama na chama seco a temperatura ambiente porque se você fizer isso com esfregaço molhado produção de aerossol tá vamos colocar aqui para coral e colocar a fucicina 0,3% e vamos aquecer a eliminação de vapores e vamos esperar 5 minutos e repetir duas vezes tá para que o corante fique dentro da célula a fucicina tá dando uma microfonia Janaína vocês estão ouvindo? tô ouvindo bem melhorou melhorou então a gente aquece é importante aquecer nessa coloração é a quente e aí fixa o corante então dentro das da ajuda na interação do corante com a parede celular bacteriana depois a gente lava com água né com filete de água e vamos colocar uma solução álcool ácido esperar um minuto e lavar de novo o que que aconselhar você viu que tá muito grosso esfregaço com muito grosso você vai lá vai mais uma vez descora você não pode ter aquele borrão né aquele esfregaço todo azul tem que descorar tá então você pode repetir essa etapa caso não tenha descorado direito vamos deixar secar né você pode pôr assim umas grades com com uma gase por baixo e aqui a gente tem um esfregaço então na forma elíptica que é o recomendado atualmente beleza? beleza bom e aí nós vamos olhar isso no microscópio nós vamos olhar o que? se for escarro você tem um padrão ali que você pode seguir se for qualquer outro material biológico a lâmina toda tá então o que eu vou tá falando agora é pra escarro você vai focar e você vai marcar um bacilo aqui pra você ir mudando de campo né quando tem muito bacilo é bom assim bom não gente é bom porque é rápido não é não é bom assim bom pra gente é bom que eu tô falando do ponto de vista microbiológico pra ver pra enxergar mas às vezes você vai olhar olhar não vai ter e aí é um trabalho de paciência mesmo tem que usar esses marcadores aqui porque nós vamos contar 100 campos microscópicos então você tem que ter uma ficha lá ou você vai fazendo pauzinho não sei eu acho que perde sabe se você trabalha com tuberculose ter esses campos aqui né ajuda bastante também é recomendado que a gente use e aí o que que a gente pode ver a gente pode ver bacilo isolado bacilo em grupo bacilo fragmentado né a gente tem aquele efeito fator corda que seria esses bacilos agrupados então a gente vai relatar também se ele tiver fragmentado se ele tiver agrupado porque esse fragmentado aqui indica que o paciente tá o que em tratamento né e aí ele pode aparecer com frequência aí fragmentado tá rompendo a parede celular bacteriana tá ele em grumos assim ó o fator corda né às vezes quando ele tá isolado muito próximo ele pode às vezes apresentar aqui ó um tipo um acento circunflexo isso tá indicativo da etapa final da multiplicação bacilar então a gente pode ver também só um né e agora eu vi um ver um é pior coisa que pode acontecer vi um e agora faz outra lâmina né pra ver mais um não vai dormir enquanto não vê outro né eu no caso não dormiria ficar meu Deus o céu era um não era um é não é porque gente isso é o que eu falo microbiologia é a vida do paciente você falar que ele tem bacilo ou não tem bacilo muda tudo né é isso que eu falo você dizer o cara que é negativo tem que estar negativo mesmo tem entendeu então você tem que ter paciência é um trabalho de paciência né sim e eu sou uma microbiologista que eu não durmo eu penso ai meu Deus aquilo vem aquilo assim será que eu leio direito será que eu leio tudo eu tava contando ontem vou contar hoje de novo tinha um eu tava cheio lá com os alunos na bancada que eu fico no no HU com eles ai tinha a gente sabe fixa urinária por uma bactéria né mas pode ter por duas e tinha tanto tinha três assim sabe mas o paciente era renal era da hemodiálise eu não trabalhei eu não dormi porque eu não trabalhei com essa placa né no outro dia vai trabalhar pelo amor de Deus o paciente é renal porque assim você começa a pensar na importância daquele exame pro paciente então gente aqui tem que ter paciência tem que procurar tem que olhar porque isso muda a vida do paciente né eu queria que todo mundo lá tivesse assistindo essa aula pra ouvir o que eu falo mas vai ficar gravado né vai gravado a gente fala e novamente é pode utilizar como treinamento nos laboratórios perfeita aula aqui Mara ó leitura tá se você olhar 100 campos e não ver nada negativo se você olhar 100 campos e ver de 1 a 9 você vai relatar o que você viu um bacilo mas isso é positivo você viu né ele só não é uma cruz não você não vai é você vai colocar foram visualizados 5 bacilos álcool ácido existentes mas isso é positivo né em 100 campos microscópicos eu coloco isso tudo esse texto foi encontrado fez bacilos se ele tem 5 ele pode ele pode ele pode ter 5 mil bacilos por ml lembra que isso aqui é pouco sensível tá ele vai ter um TRM positivo tá então de 10 a 99 se estou olhando 100 campos viu 80 o que que isso significa uma cruz gente aí a cruz não tem que ser subjetiva ela é objetiva isso é matemática tá isso é ob isso daqui não é assim eu acho que é uma cruz você tem que contar porque isso impacta se é uma baciloscopia de controle isso tá impactando lá no que o médico tá interpretando ó ué aumentou a cruz caiu o tratamento tá fazendo efeito não tá fazendo efeito então isso é isso aqui é exato então você viu lá de 1 a 10 BRs por campo você vai olhar os 50 campos tá bom todo campo tem 5 9 você não precisa contar 100 tá se você ver mais de 10 por campo você pode parar em 20 e aí o laudo é esse jeito aqui que é para liberar tá bom positivo 1, 2 e 3 e menos de uma cruz seria seriam os traços né se a gente fosse pensar mas é um positivo tá outros materiais biológicos é positivo ou negativo só para o escarro então que a gente faz essa contagem aqui e libera em cruzes beleza beleza e aí gente ó existe a baciloscopia de controle que o paciente depois de ter o diagnóstico olha ele fez o TRM teve o diagnóstico como que faz o controle dele não é com outro teste molecular o controle é feito com baciloscopia tá então TRM é só para o diagnóstico a baciloscopia diagnóstico e controle então caiu a curva baciloscópica olha que importante ele foi de 3 cruzes para negativo beleza cura né ele ó ele tava aqui ó negativo positivo uma cruz caiu subiu tá errado tá falência no tratamento então a importância da gente estar contando esses bacilos corretamente tá bom e gente tem causas de erro né e eu pus algumas aqui lógico para não ficar lendo o que que é causa de erro que chama muita atenção lâmina usada essa lâmina tem que ser virgem porque se ela tiver arranhada é um bacilo que é a ranhura ranhura de lâmina ou é o bacilo mesmo então é proibido usar lã reaproveitar a lâmina para fazer BAR é lógico que a coleta inadequada amostra se alivar lâmina reaproveitada e não limpar a lente de imersão do microscópio porque pode carrear carrear de uma aí tá ali só troca lâmina e não limpa isso pode ser um falso positivo carrear de uma lâmina para outra então esses três aqui são erros grotescos que vale a pena estar atento sabe durante o processo aí de confecção e interpretação dos resultados gente dúvidas eu vou voltar porque minha consciência vai pesar que eu pulei um por causa do tempo olha só e a passiva não vamos fazer eu proponho né assim eu não quero que corra porque é maravilhosa a aula a gente se todos estiverem de acordo e a doutora Patrícia também a biologia molecular o diagnóstico de biologia molecular a gente faz no outro dia se a senhora concordar Uai Uai né Uai é bem mineiro viu gente bem mineiro ela fala o pessoal eu e a Mara estamos falando do Rio de Janeiro e a doutora está falando do Rio de Janeiro em geral tem muita gente assistindo a gente aqui e aí assim porque a gente não pode correr com essa aula né Mara não pode tem que ter parte 2 é óbvio vai ser um prazer continuar falando com vocês assim eu peço até desculpa porque eu fiz uma introdução grande mas vocês concordam não dá pra muito bom foi ótimo a gente foi assim na banho é perfeita se a gente entra direto no diagnóstico eu não consigo convencer que tem que fazer o diagnóstico né fica pra ensinar fica técnico e também tem uma coisa tem uma coisa Patrícia aqui no canal da Jana né que diga-se de passagem eu sou muito orgulhosa dela com esse canal é tem alunos de todos os jeitos né Jana tem pessoas PHDs e tem pessoas iniciantes então é muito importante tudo que você colocou entendeu perfeito perfeito então tá bom gente ficou mais aliviada então a gente faz então eu vou continuar lentamente então porque tá acabando a batiloscopia isso a gente termina lentamente como como precisa ser a vaciloscopia fica minha sugestão e o diagnóstico molecular a gente faz um outro dia e eu vou ver a disponibilidade da doutora Patrícia numa outra data e vou anunciar isso no canal do Instagram assim como eu fiz com essa live tá bom gente e aí a gente assiste uma aula novamente e tenho o prazer de tê-la aqui no canal de novo aí eu complemento um pouquinho com outras coisas né Prada ah adorei então vamos lá vamos lá não mas tinha uma coisinha pra eu falar daquele slide você pode voltar pra mim no slide anterior Jana é porque sabe que slide é da tela a gente vai estar no bastidor Júlia por favor você pode voltar aí depois eu só queria responder a pergunta da Tamiles tá porque ela fez uma pergunta que eu falaria mais adiante só pra não ficar sem resposta claro claro não vamos lá tá olha só gente aí ela ela eu já te respondo Tamiles uma batiloscopia positiva é necessária eu já te respondo tá eu vou fazer uma introdução dessa parte você vai entender gente mas aí uma pergunta a batiloscopia pode ser feita apenas de amostra primária né o que que é isso a amostra o escarro ou eu posso usar uma amostra centrifugada então algumas situações pode sim tá inclusive uma amostra descontaminada mas vamos lembrar que se você centrifugar se você descontaminar pelo método de Petrofi por exemplo a gente centrifuga precisa ter cabine de segurança biológica então eu posso fazer da amostra direta mas eu também posso fazer de outras amostras inclusive da cultura né lembrar que aqui da cultura a gente já tá lá no nível 3 de biossegurança que quando eu manipulo micobactério gente aí já é nível 3 não é cabine de segurança biológica não é nível 3 de biossegurança tá é todo o sistema ali para trabalhar com micobactério não existem outras amostras e aí tem uma amostra que a gente não usa nunca nunca assim nunca entre aspas qual que é a amostra que eu não uso para fazer baciloscopia eu tô falando de extra pulmonar fezes tá gente fezes então fezes o ideal é biópsia tá não porque pode dar muito resultado falso para o teste rápido molecular nem pensar teste rápido molecular não faz mas fezes a gente não é um material que a gente usa para fazer pesquisa do micobactério tá bom e aí só para eu responder a pergunta da tamilis deixa eu colocar aqui que essa parte gente essa parte é muito legal tá parece que não mas é muito legal do teste rápido molecular eu vou responder sem projetar não olha só o que que o ministério preconiza tamilis deixa eu voltar aqui para você entender ele não preconiza a baciloscopia e o teste rápido molecular tá pode ser um ou outro mas vamos supor que cheguem os dois qual que é o mais sensível a pergunta foi uma baciloscopia repete a pergunta para mim por favor é necessário fazer o teste rápido molecular não não é não é se o olha só se o local você tem um local onde você tem uma baciloscopia positiva foi o que eu coloquei isso é diagnóstico de tuberculose no paciente sintomático respiratório é necessário fazer cultura dependendo cultura e o teste de sensibilidade tá mas uma baciloscopia negativa aí sim num paciente com suspeita de de tuberculose a gente pode ter teste rápido molecular positivo com baciloscopia negativa mas o contrário pode pode também gente sabe por que pode porque o teste rápido molecular ele só pega complexo micobactero tuberculose então quando ele vai ser importante na suspeita de outras bactérias então vamos um pouco uma situação teste rápido molecular negativo e baciloscopia positiva o que isso significa se a gente descartou erro tá descartou erro outras bactérias que não complexo micobactero tuberculose entendeu tamides agora baciloscopia positiva por aí vamos porque olha só gente usar os dois recursos se você tem o teste rápido molecular você vai fazer o teste rápido molecular tá ele é o padrão mas você pode fazer a baciloscopia você deu o teste rápido molecular positivo e baciloscopia positiva provavelmente o que a gente tá vendo ali um complexo micobactero tuberculose você deu o teste rápido molecular positivo com baciloscopia negativa é a sensibilidade do método então por exemplo tá como que eu resolvo a questão do teste rápido pegar só o complexo e não pegar aquelas outras faz a baciloscopia gente eu fui clara sem explicar o teste rápido molecular sim sim e o teste rápido molecular ele é um avanço muito importante no diagnóstico da tuberculose é espetacular o Ministério da Saúde comprou os equipamentos né mandou para os centros né que trabalham com tuberculose então a gente pode realmente Janaína falar disso com mais calma né vamos vamos falar com mais calma porque é o assunto como a gente iniciou né de suma importância a gente precisa discutir mais até para os outros laboratórios que não trabalham com testes com os testes moleculares e compreenderem né como funciona isso nos outros porque assim até onde eu sei o Ministério tinha colocado nos laboratórios que tinham maior incidência né da tuberculose sim os laboratórios tem a que fazem diagnóstico de tuberculose tem o equipamento né não tem não então tem alguns locais sub usados né igual o nosso aqui da nossa região ele faz só quatro testes que ele tem de vários tamanhos eu vou mostrar para vocês e aqui a gente tem uma demanda para mais de quatro testes por vez tá gente e aí eu acho que tem muito muito conteúdo e também na liberação desse teste que ele faz a rifampicina não faz? faz, faz, faz então vamos deixar para uma próxima aula que vai ser muito importante é a gente vai discutir bastante eu convido a todos vocês que estão aqui na live com a gente eu vou passar a data para vocês quem não acompanha a gente espero que sim mas é só me perguntar lá no Instagram no particular procurar a gente nas redes sociais vocês vão encontrar a nova data da doutora Patrícia que a gente vai sentar e ver uma melhor data para ela e para o micromeio doutora Patrícia encerrou a parte do baciloscopia encerrei Genaína mas não me chama de doutora não pode chamar de Patrícia Patrícia olha a minha irmã é Patrícia ah então pronto aí já está resolvido é então Patrícia eu quero agradecer a sua presença aqui no micromeio como todos os seus alunos mencionaram aqui para a gente realmente deve ser um prazer tê-la como professora sentimos isso hoje né Mara um pouquinho com certeza é de sentir me sentir aluna e eu também a gente costuma dizer que na micro sempre quando a gente mesmo ouvindo o mesmo assunto de diversos profissionais diferentes a gente aprende alguma coisa né porque o conteúdo da microbiologia é muito vasto e gente o conhecimento é tudo né então a gente percebe aí como o como enriquece como gostoso né conhecer e a forma como a senhora me apresentar né então eu não vou ficar me estendendo eu quero agradecer a todos Julia muito obrigada pelo seu apoio nos bastidores Mara muito obrigada e doutora Patrícia eu que agradeço seja bem-vinda seja bem-vinda obrigada Mara só um minutinho é a Cláudia falou que foi uma pena porque ela tem muitas dúvidas então Cláudia você aguarda os próximos capítulos isso é então eu me despeço de vocês agradecendo a todos Mara vai falar vai fazer a despedida e a doutora Patrícia Patrícia você é a gente tem essa essa questão aqui você fecha a live deixando uma mensagem para o pessoal tá bom Mara eu queria agradecer a você e a Patrícia pela aula brilhante que foi e a gente tem sempre né alguma coisa para aprender para ver uma novidade é como a Jana fala que o micromeio né é uma conversa uma troca de informação e a gente tá sempre aprendendo né e eu queria somente agradecer a Patrícia pela aula maravilhosa pelo esclarecimento e a você Jana por ter me convidado para participar Obrigada Mara Patrícia pode fechar a live de hoje Oi gente é agradecer a Janaína assim parabenizá-la pela excelente iniciativa né de estar aqui trazendo sempre pessoas para a gente discutir vários assuntos da microbiologia é ter conhecido a Mara né é tão gostoso esse bate-papo é agradável a gente é um bate-papo né eu agradeço muito agradecer também os elogios é muito bom né gente receber elogios vou falar que não é não porque é bom a gente assim eu fico feliz eu vejo como um carinho sabe muito obrigada a vocês por retribuírem e assim a gente vai continuar né mas eu posso deixar também um contato caso eu possa tirar algumas dúvidas que é o minha página do Instagram arroba microclínica ponto análises clínicas e o meu e-mail né se a Júlia tiver por aí que puder colocar para eles porque dá dá dó de sair ouvindo que tem muitas dúvidas quem sabe eu posso ajudar né é patricia.guedes arroba farmacia.fjf.br e aí gente na página do Instagram pessoal ótimo ótimo muito obrigada tá gente uma excelente noite para vocês eu que agradeço obrigada pela atenção obrigada tchau pessoal tchau obrigada tchau tchau foi um prazer prazer foi meu tchau